Amaral, cumprindo a determinação do nosso comandante, o Tenente Coronel João Nilson, nós estamos visitando todas as escolas as quais nos convidam para que nós possamos dar uma palavra de conforto, conscientização aos alunos, aos professores, principalmente que estão nesse clima tenso, onde muitas especulações acerca de invasões. E nós precisamos ter esse momento com esses alunos, professores, para que a gente possa desmistificar essa questão de impossível ataque. Não temos nada de concreto acerca disso, mas nós precisamos estar presentes, fazendo policiamento preventivo e conscientizando as pessoas. Mas, infelizmente, nós estávamos junto na escola Remiacha, e visitando com a parceria, com a gestão da escola, que abriu as portas da escola, a gente ia visitando de sala em sala, mas, infelizmente, um professor se recusou a receber a polícia militar em sua sala. Naquele momento, eu disse que as palavras que nós tínhamos era muito mais importante para os alunos do que para eles. E, naquele momento, a autoridade máxima em sala de aula é o professor. Então, nós respeitamos, ao ponto que também repudiamos a atitude do professor, que não respeita o nosso trabalho. Ele pediu a retirada de vocês ou negou que vocês entrassem? Ele só se negou que nós entrássemos em sua aula. Então, respeitosamente, nós nos retiramos do estabelecimento de ensino, a escola Remiacha, mas, ao ponto que também voltamos a dizer que estamos à disposição de todas as escolas e daqueles que querem, de fato, a polícia presente, ou próxima, para que algo não venha a acontecer. O diretor que acompanhou vocês em outras salas e seguiu normalmente as palestras. A palestra de conscientização, ela se deu em todas as outras salas, só não na sala desse professor, que, em respeito à escola também, nós não tiremos o nome, para que nós possamos continuar de forma tranquila o nosso trabalho. O trabalho não pode parar. Não pode, nós temos que conscientizar as pessoas de que nesses ataques, não temos nada de concreto, a placodó, e que as aulas devem continuar normalmente. As medidas de segurança estão sendo tomadas, mas que nós estamos passando essa palavra de conforto para as pessoas.